Olá amoras lindos e lindas e hoje vem com o tutorial dessa marca tá a pedidos ficou uma maquiagem bem marcante bem embalada bem para noite tá com esse batom roxo que eu falei no vídeo na hora estava no tutorial que eu não comprei então não vou mostrar vocês que batom é esse eu fiz ele com um batomzinho lilás que eu tenho bem fraquinho e sombra roxa tá a mesma sombra que eu usei poder fazer a make certo e hoje a maquiagem a pedidos a virgínia a minha diva do blog simplesmente 40 me impediu poder reproduzir uma maquiagem que ela viu aí de uma blogueira famosa tá um roxo com lilás e eu resolvi trazer essa aqui mais pra noite mais marcante né então espero que minha diva gosta espero que a virgínia gosta espero que vocês gostem tá eu não sou profissional de maquiagem mas dou meus pulinhos e sempre sai certo sai do meu jeito e assim eu vou balada curtir maravilhosamente então a maquiagem hoje aqui é essa aqui tá pra vocês verem e aí gostaram meu bocão roxão então meninas fica aí com o tutorial e até o próximo vídeo que vento vamos lá vamos lá fazer o nosso olho tá eu já fiz esse e agora vamos fazer isso aqui tá então vamos lá fazer isso vamos passar a base branca tá vamos passar bastante mas pode passar uma base um fixador de sombra que vocês tiveram aí tá eu vou usar a minha base branca vocês podem usar o meu olho tá vermelho tá então não estranha e vamos usar a fita crepe e um durex tá o que vocês tiverem aí eu vou usar o durex eu perdi minha pontinha aqui vou puxar vou cortar com a tesoura vou encaixar aqui bem no gancho deixa eu tirar a paleta aqui pra ficar mais fácil e eu vou usar a minha base 120 cores só essa bandeja tá e eu vou começar por esse roxo aqui bem escuro com o pincel assim tá chanfrado esse aqui é o da maquilã B110 eu vou depositar ela no meio da minha pauta vou trazer até o final e deixar só a pontinha tá vendo tá vendo feito isso eu vou pegar esse pincel aqui tá de esfumar esse aqui também é da maquilã eu vou pegar minha sombra preta e vou depositar um pouquinho só tá só vou melar o pincel e vou depositar um pouquinho aqui no cantinho tá mina só um pouquinho vou limpar o pincel num papel ou em uma superfície e vou esfumar esse aqui tá com o pincel sujinho só fiz limpar pra tirar o excesso e vou esfumar e esfuma bem tá gente esfuma sem medo esfuma sem medo de ser feliz eu fiz essa marcação com o pincel sujo ficou assim né eu venho com esse pincel aqui que também é de esfumar esse aqui é o pincel pra sombra B901 da maquilã tá que é esse aqui vou dar uma empada nele e eu vou esfumar isso aqui que eu fiz tá até sumir mais um pouquinho então esfuma mesmo sem medo de ser feliz né vai esfumar esfuma com amor não se preocupe que saiu aqui depois a gente vai dar um retorno esfuma sem medo de ser feliz cantar e cantar e cantar né esfumou sai o meu sombra todo embaixo ninguém merece mas como eu não sou profissional eu ensino que eu sei né e vamos lá vou retocar aqui o que saiu tá como se fosse um travessado eu vou trazer pra cá pronto e vou unir essas duas sombra aqui pronto 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 é eu vou pegar esse meu pincel aqui tá que também é de esfumar e vou dar uma esfumada de leve e vou dar uma esfumada de leve aqui e aí vai trocar de sombra e eu vou passar aqui vocês podem fazer com a paleta que vocês tiveram aí tá eu preferir fazer mais eu preferi fazer mais usar a cintilante um quentinho e vou fazendo isso e acho que vocês vão esfumar uma uma na outra aqui tá pra não dar aquele negócio marcado tá bom gatas já fiz tá eu passei aqui o rosa e agora eu vou pegar esse branco aqui se eu achar o pincel que eu usei né que eu acho que eu referi aqui de novo e vou passar a gente a sobrancelha tá pra dar uma iluminada e aí e aí uma maquiagem bem embalada e aí nem noite coisa que eu não faço há tempos pra vocês né e vamos agora delinear tá eu vou ah já esqueci antes de delinear eu peguei essa sombra aqui cintilante e passei em cima da roxa tá bom meninas só pra dar um um brilhinho mais ótimo e agora vamos delinear eu vou usar meu delineador em gel tá com esse pincel aqui chanfradinho que é do meu kit xadrez vamos lá brigar com o delineador é você já pode arrancar esse aqui se quiser eu já arranquei e eu fiz um delineador bem fininho tá fica aí a critério de vocês como é que vocês querem o seu do delineador e vai delinear na bagaça e vai delinear na bagaça prontinho e eu meti delineador dentro do meu olho meti delineador sai palito vou tentar limpar aqui vou pegar o meu lápis preto vou passar só na linha d'água eu vou pegar eu vou pegar a nossa sombra roxa a primeira e vou passar aqui assim embaixo eu vou passar até a metade tá só isso vou botar um pouquinho vou botar um pouquinho mascar de cílios se vocês quiserem botar cílios por x vocês botem eu ainda não aprendi a colocar por isso que eu não uso toda boca toda boca evita de colocar eu colo o zói tá vou passar um pouquinho aqui embaixo ótimo né e pra tirar essa marquinha aqui do do durex eu vou pegar o pó que eu usei no rosto e vou passar aqui assim tá só pra tirar a marquinha do durex esse é o jogo mais parecido ninguém merece prontíssimo estamos com nossa make pronta tá meninas e aí o que vocês acharam? gostaram? hein? uma make bem marcante um roxo com preto com rosa uma boca roxa tá gente esse batom aqui eu fiz com sombra roxa certo? eu usei esse roxinho que eu tenho aqui da Weave Beats tá e eu passei sombra roxa e ele ficou assim roxinho então essa aqui é a maquiagem de hoje espero que tenham gostado tá meninas não sou profissional eu trago pra vocês o que eu sei tá então maneira um pouquinho aí tá bom meninas então é isso aí a maquiagem de hoje fique com Deus até o próximo vídeo beijinho beijinho vai vai que eu fui tchau